Você escutou já, soprado por ventos marais, alguma lenda narrada sobre batalhas épicas, mas que nunca pôde presenciar? Pelo menos, até Kaido vs Luffy, que é a batalha mais lendária que se pode acompanhar em cada detalhe, em cada soco, em cada gota de força de vontade. E finalmente, temos o seu desfecho, mas que traz diversas perguntas ao mesmo tempo. Ou você não notou que o amanhecer de Wano ainda não chegou no país dos samurais. Quer saber mais sobre o desfecho final da luta de Kaido e Luffy e o seu real significado? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Que capítulo foi? Eu ri, eu me emocionei, eu senti a vibração, o soco do Luffy simplesmente épico. Mas com muitos mistérios nas entrelinhas, temos finalmente a revelação do passado de Kaido. Pelo menos um fragmento e com isso podemos entender diversas coisas, como ele não queria ser Joy Boy. Exatamente, assiste até o fim esse vídeo porque tá muito legal com diversas respostas pra te confundir. Mas antes um recado rapidinho, aproveitem aí pra garantir o seu quadro Nika Luffy. Está acabando a edição limitada, é só entrar o link aqui na descrição, piorgeração.com.br. E agora sim vamos falar tudo sobre One Piece 1049. Vamos começar pela história de capa. O livro lá do laboratório começou a misteriosamente queimar e os dois irmãos de Sanji finalmente se libertaram. A questão é como esse livro pegou fogo. Charlotte Montdor, se ele levar dano é muito provavelmente que o seu livro deve levar também. Mas como a linha do tempo está um pouco bagunçada nesse ponto em relação a história de capa. Eu creio que foi alguma sabotagem realmente dentro do laboratório. As duas figuras misteriosas ainda não parecem ter chego ali. Então pode ser uma terceira opção como o Pudim ou quem sabe o lendário Pedro que acendeu um cigarro e libertou os irmãos do Sanji. Seria bem legal. Já o nosso capítulo abre com os ataques de Luffy e Kaido colidindo. O dragão de fogo abre a sua boca e consegue enfrentar aquele punho massivo e gigante do Luffy. Esse é sem dúvidas o maior pico de poder de toda a série The One Piece porque é um golpe carregando não só toda a potência de ambos. Mas porque é a colisão das duas maiores forças de vontade até agora. Já escutamos sobre confrontos lendários mas presenciar um esta é a primeira vez. Esse é o apogeu de força da série The One Piece. Kaido acaba parabenizando o Luffy por ter chegado tão longe nessa batalha contra ele. No entanto ele diz ao chapéu de palha que não há como ele mudar o mundo. E com isso finalmente conseguimos entrar em um flashback sobre o passado de Kaido. Uma coisa que você vai notar aqui é que a história de Kaido não apresentou tudo ainda. Mas nos revela até uma bomba e tanto porque acaba mudando a interpretação de algumas coisas que tínhamos dele. Como a de Kaido tentar ser Joy Boy. Kaido nunca quis ser Joy Boy e você vai ver o que realmente ele queria. Vamos lá. Vemos a sua infância com um Kaido de apenas 10 anos que já era um verdadeiro monstro. Se destacando nos campos de batalha como um soldado. Depois avançamos para cerca de 46 anos antes do presente da história. Quando o Kaido tinha apenas 13 anos. E ele é um morador direto do reino de vodka. Então todo esse tempo galera. O grave problema de álcool do Kaido não era a culpa dele. Não é porque estava triste. É porque era sua cultura. Além disso é realmente engraçado como o Oda casualmente nomeia essas ilhas. Desculpa eu não consigo parar de ir quando eu ver essa parte. Mas vamos lá. Vemos um pouco como funciona essa Rússia de One Piece. O reino de vodka não pode deixar de participar de guerras. Porque eles precisam ganhar mais e mais dinheiro. O suficiente para conseguir pagar o ouro celestial. Um tributo direto aos Tenryubito. E se não fizerem isso perderão todos os direitos humanos que eles têm. Isso aqui é obviamente muito sombrio. Mostra que desde sempre o governo mundial sempre esteve ali pressionando esses países mais pobres. Que se não pagarem as suas taxas celestiais. As probabilidades deles virarem escravos. Ou mesmo serem atacados por outros piratas. Vão sempre continuar. Isto é interessante. Pois mostra muito mais de One também. Como um país que foi fechado ao mundo. Essas fronteiras colocadas em One quase que certamente foram feitas para afastar o inimigo do mundo. Mas também para proteger eles de qualquer investida que pudesse acontecer. É a base perfeita que espera o retorno de Joy Boy. Então Kaido que tinha 13 anos nessa época. Se pergunta porque eles deveriam obedecer esses tais de Tenryubito. Os nobres mundiais. As pessoas até dizem para ele se calar com medo de que alguém pudesse escutar esse tipo de afronta. E após isso vamos para o Palácio Real. Onde vemos que Kaido foi completamente preso. Acorrentado e cercado por vários fuzileiros navais. O rei do reino de vodka diz a ele que ele foi recrutado pela marinha. E que agora ele deve servir como um marinheiro. Em uma espécie de moeda de troca. Kaido acaba se recusando a se tornar um cão do governo mundial. Mas o rei diz que ele é um grande fardo para aquele país. Que eles não podem mais lidar com Kaido. E então um dos marinheiros acaba dizendo ao rei. Que assim que Kaido for entregue. O reino de vodka vai ganhar o direito de participar da reverie. Kaido com muita raiva acaba interrompendo. E dizendo que ele não é uma ferramenta política para eles. É surreal como a marinha e o governo mundial. Sempre estão envolvidos nas tentativas de recrutar lutadores poderosos. Em uma idade muito jovem. Vemos isso no flashback da Big Mom também. E mesmo os membros da Cypher Pole são todos recrutados em Tenha Idade. Eles tentam pegar essas futuras potências de força. E colocar sob as suas amarras. Vemos então que Kaido acaba escapando do navio da marinha que havia levado ele. E até ganha uma recompensa já absurda de 70 milhões. E olha que curioso. Temos a romanização oficial do nome da fera. Não tínhamos. E acaba confirmando que o seu nome é Kaido. Com um U no final. No capítulo 957 não tinha aparecido o seu nome no cartaz de recompensa. Convenhamos também que o Kaido tem uma recompensa e tanto aqui para alguém tão novo. E não a toa o jovem Kaido me lembra Luffy em diversos aspectos. Eu aposto que você também. Durante os anos seguintes Kaido foi capturado pela marinha por diversas vezes. Mas ele sempre escapava. O Kaido realmente se deixava capturar quando estava com fome. E acabava utilizando os navios de prisioneiros como se eles fossem um restaurante particular. Simplesmente surreal. Passam-se então dois anos na linha temporal. 44 anos antes do presente da história. Kaido agora já tem 15 anos. E a ação muda para a ilha pirata Hachinozu. A ilha pirata que hoje é a base do Barba Negra. Uma curiosidade que eu acho que eu nunca comentei com nenhum de vocês. É o nome dessa ilha Hachinozu em japonês é o nome para a colmeia. Mas ilha colmeia soa um tanto quanto estranho quando você para para pensar que é a base pirata. Porém na verdade tem um outro significado. Porque Hachinozu também é o termo mais coloquial. Que é utilizado para descrever alguém com buracos de bala. Exatamente. Tanto que na tradução oficial em inglês. Esta ilha é chamada de não ilha colmeia. Mas ilha cheia de chumbo. Continuando. Lá Kaido derrotou todos os piratas que chegavam na sua frente. Vemos então um jovem Barba Branca que surge. Perguntando se Kaido já imaginou se tornar um pirata. E diz que Rox estava esperando para conhecê-lo. O que mostra que a força de Kaido mesmo tão jovem. E claro sem a sua kubanomig do dragão parece realmente enorme. E olha só o Barba Branca parecia ser o braço direito aqui do Rox. E como um novato Kaido foi recrutado também pelo próprio capitão. Não me parece ser o caso que essa tripulação tivesse um primeiro imediato nomeado. Mas se tiver alguém para ocupar esse cargo. Parece que o Barba Branca era realmente a pessoa a se fazer. Não que ele tentar recrutar Kaido ali. Seja de alguma forma uma maneira de demonstrar patentes altas. Porque o próprio Odin tentou recrutar o Frank para os piratas Roger. Mas considerando pouco que sabemos. Edward eu acho que é o mais perto que chegamos aí de um primeiro imediato. Então vemos que Kaido se juntou aos Rox em busca de Fang e Fortuna. E mesmo antes dele eles já eram uma tripulação invencível. Isso é obviamente muito importante. Porque mostra como esta foi a tripulação mais forte durante o seu tempo reunido. Eu gosto do comparativo de Shanks atualmente. Que tem uma tripulação que não pode ser vencida pela Força. Mas existir uma tripulação chamada de invencível. Isso é notório. O que levou a queda dos Rox? Força? Garp e Roger reunidos? Eu duvido muito. A resposta disso foi deixada em diversos capítulos. Piratas sempre traem. Piratas sempre abandonam. E aqui mais uma vez. Vemos que eles podem ter discordado em algum ponto. E isto causou a sua ruína. Eu acho que o Capitão dos Rox. De alguma forma traiu os seus piratas. Com alguma escolha. Que pode ser uma tentativa de roubar todos os tesouros que ele achou em God Valley para si. Ou mesmo uma traição tentando matar todos no processo para derrotar Garp e Roger. Mas bem. Algum tempo se passa. E vemos que Big Mom diz a Kaido que algo importante aconteceu. E que eles devem ir imediatamente para a ilha de God Valley. E isto ocorre mais ou menos 38 anos antes do presente da história. Quando Kaido tinha cerca de 21 anos. Olha só isso galera. O incidente aconteceu antes dos Rox. Eu achei que eles eram a causa do incidente de God Valley. Mas parece que eles foram apenas gasolina jogada ao fogo. Agora fica o mistério. O que é o grande incidente de God Valley? Esse incidente levou grandes forças a se afunilarem nesse local. Um grande mistério deixado em aberto. Só vemos o que acontece infelizmente depois do incidente de God Valley. Que é quando os piratas da ilha Hatirozu acabam descobrindo que os infames piratas Rox caíram. Mas eles não conseguem acreditar que isto seja possível. Já que eles eram invencíveis. Eles até comentam que um soldado da marinha chamado Garp foi quem os derrotou. Outros piratas acabam dizendo que deve ter ocorrido conflitos internos dentro da tripulação. Já que o conceito de trabalho em equipe parecia não existir entre aqueles monstros. O que reforça bem esse ponto é que ocorreu alguma coisa para eles serem sim derrotados. Vemos novamente uma jovem Big Mom muito brava. Ele está procurando por Kaido que simplesmente desapareceu sem nem mesmo se despedir. Muito possivelmente é aqui a origem do ódio entre os dois. Porque a Big Mom deu a fruta para Kaido depois de God Valley. Mas com certeza ela esperava que o jovem se juntasse a ela como um subordinado seu. Mas o Kaido tinha os seus próprios planos e a abandonou. E aqui entramos em uma parte muito importante da linha temporal de Kaido. Dez anos se passaram desde o incidente de God Valley. Exatamente 28 anos antes do presente da história. Que é quando o Kaido tinha cerca de 31 anos. Os piratas das feras já existiam sob seu comando. E eis que Kurozumi Higurashi acaba indo visitar Kaido em sua base. Ela muito provavelmente sim fazia parte dos piratas Rocks. Visto que ela se transformou em Shiki e conseguiu ir falar com o Kaido. O mais importante aqui também galera que esse aqui é o ano em que Yamato nasceu. E também bate perfeitamente com aquele vácuo de Oden fora de Oden. Higurashi começa a seduzir Kaido com suas palavras. Dizendo que ele é a personificação da força. E que a força bruta tem sido a solução para tudo ao longo da história. Afinal os humanos são apenas animais. E apenas os mais fortes sobrevivem nessa cadeia alimentar. A natureza é assim. E o mundo será governado por armas. E Kaido é o que melhor representa isso. Ela faz então uma proposta a ele. Que certamente é o início da invasão do país de Oden. E da ideia por trás de se criar aquelas fábricas de armas. Mas ainda essa fala da velha bruxa. Pelo menos na minha opinião. Soou como algo bem mais antigo. Ligado ao reino antigo. Ao século perdido. Guerras e armas ancestrais. Aqui galera podemos ver também mais do sonho do Kaido. Ele acaba fazendo um discurso já em seu castelo. Em Origashima. Gritando para os seus piratas bestiais. Que existem pessoas que nasceram na nobreza. E pessoas no poder que consideram que a paz está garantida. Eles devem arrastá-los para o campo de batalha. Esse é o verdadeiro significado de igualdade e liberdade. Somente na guerra o valor de uma pessoa pode ser definido. Por fim. Uma revelação que acaba mudando tudo galera. Kaido conversa com King. Diz a ele que não sabe como aconteceu. Mas que Yamato do nada começou a mencionar o nome de Joy Boy. Ele também diz que ela acredita que esse era o desejo de Oden. De abrir as fronteiras do país de Oden. Tudo uma preparação para a chegada do soberano do mar Joy Boy. E olha só galera. Por que isso daqui é importante? Kaido diz que ele é o homem que o King espera. E Kaido sabe quem é Joy Boy. E uma pausa aqui nesse diálogo dos dois. Porque mudou tudo. Kaido nunca quis ser Joy Boy. Não temos uma menção dele nisso. Era apenas King que inicialmente acreditou que Kaido poderia ser essa figura. Quem sabe até o convenceu. Se voltarmos no capítulo 1035. O King pergunta se o Kaido pode mudar o mundo. E ele diz que é o único que pode. Já no capítulo 1036. Kaido ri e pergunta ao King. Se ele acha mesmo que ele é Joy Boy. Se King acredita que o mundo que o Kaido vai criar. O mundo onde os mais fortes sobrevivem. É aquele que eles desejavam. E King diz que lendas são lendas. Isso aqui é muito importante. O Kaido nunca tentou ser Joy Boy. Ele queria mudar o mundo. A sua busca por liberdade e igualdade. É que o mundo deve ser feito apenas de fortes. Os fracos não servem. A paz não existe. E o King pensando que Kaido seria Joy Boy. Levou ele talvez a acreditar nisso. Mas Kaido nunca pensou nisso por conta própria. E ficou bem implícito. Quando você lembra também o que ele disse ao Luffy. Quando ele foi nocauteado e jogado para fora da ilha. Parece que você também não é Joy Boy. Não porque Kaido tentou ser esta figura. Mas sim porque ele sabia que o Soberano quando chegasse era o único que podia derrotar ele. Muita informação aqui nesse flashback. Voltando um pouquinho ao presente. Vemos o agente da Cip Zero que sobreviveu. E ele está se afastando da ilha flutuante de Onigashima. Utilizando o seu Gepo. Ou seja, vamos ter atualizações de recompensas muito em breve. Temos também um vislubre de tudo o que está acontecendo nesse momento. O choque dos ataques de Luffy e Kaido. Momonosuke que continua nas suas tentativas de criar as nuvens de chamas. A festa na capital das flores. As pessoas dentro de Onigashima. E o mais importante de tudo é Onigashima começando a cair. As nuvens de chamas de Kaido desaparecem. E aqui me parece que isso aconteceu porque a água desou. Jorrou para fora e eliminou as nuvens. Não porque o Kaido parou de produzir elas. Por fim temos a cena mais épica de todo o arco de Oano. A que todas esperaram por longos anos. O dragão de fogo de Kaido consegue fechar a boca. E ganhar terreno contra o ataque de Luffy. Que está sofrendo mais e mais. E Kaido então pergunta ao Chapéu de Palha. Que tipo de mundo ele seria capaz de criar. E Luffy em um último esforço. Grita que ele quer um mundo onde todos os seus amigos. Possam comer o quanto quiserem. Essa é a igualdade e liberdade de Luffy. E por fim um soco com peso de 20 anos. É desferido pelo homem que carrega toda a história nas suas costas. Kaido afunda no chão com um impacto estrondoso. Parecendo um verdadeiro fóssil enterrado. Bomonosuke em um último ato também consegue criar as nuvens de chamas. E salvar a ilha da sua queda iminente. Nesse momento vemos também o fim da conversa sobre Joy Boy. Que Kaido e King tiveram no passado longínquo. Kaido diz que sabe quem é Joy Boy. Quem é? Diz King. E Kaido responde. O homem que pode me derrotar no futuro. E sendo assim parece muito improvável que ele realmente apareça. Uau galera. Essa página é simplesmente demais. No final do capítulo. Vemos que Onigashima conseguiu pousar no solo do país. Deu anos sem grandes danos. Momonosuke cai no chão completamente exausto pelo seu esforço. Luffy também está caindo do céu. Exausto e com seus olhos fechados. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo aqui. Poxa Oda. Custava colocar os Unishis esticando a trombinha ali para segurar ele. Não custava nada. Fala a verdade. Mas um fato subestimado nesse ponto. É o fato de que Momonosuke parece ter desmaiado instantaneamente de exaustão ao fazer as nuvens por um breve momento. Kaido esteve segurando a ilha toda durante todo o ataque. Enquanto lutava e tomava uma tonelada de danos. Sabíamos que era uma façanha bem desgastante. Por conta de Yamato nos contando sobre a criação das nuvens de chamas. Mas isso aqui nos dá uma ideia de como a façanha é realmente desgastante. E como Kaido é um verdadeiro deus. Agora outro ponto. Luffy diz que criará um mundo onde nenhum dos seus amigos passaria mais fome. Eu vou repetir aqui uma frase para vocês do próprio Luffy. Que torna as coisas muito mais belas, romantizadas. Se pudermos colocar assim, Sanji, sem você eu não posso me tornar o rei dos piratas. Luffy dizendo que quer criar um mundo onde as pessoas não morram de fome. Mostra muito porque ele escolheu o Sanji para sua tripulação antes mesmo de experimentar a sua comida. Porque era importante o cozinheiro no seu bando. E agora tudo faz sentido. Indo um pouquinho além, as palavras que o Luffy acabou de dizer para Kaido. Pode ter a ver com o que ele e o Roger disseram uns aos outros. Luffy quer trazer uma grande festa e alegria para todos os seus amigos ao redor do mundo. O rei pirata da liberdade e alegria. A reação de Kaido quando Luffy respondeu sobre como ele pretendia moldar o mundo. É simplesmente incrível. Kaido finalmente admitiu por dentro que Luffy é o Joy Boy que ele tanto esperava. Depois de 50 anos lutando e sendo um pirata lendário. Alguém finalmente quebrou um dos chifres de Kaido. E isso remete muito a derrota do Rei Oni nos contos de Momotaro que também perde o chifre. Parece que ainda não sabemos exatamente como Kaido conheceu a lenda de Joy Boy. Se foi por King ou algo antes disso. E esse capítulo mostrou que Kaido ser Joy Boy era uma visão de King. O objetivo de Kaido é morrer de forma épica. Além disso ninguém poderia vencer em batalha. Exceto Joy Boy que é previsto para retornar a terra de Wano de alguma forma. E então Kaido escraviza todo esse país para que ele possa então realizar o seu sonho de morrer pela mão daquele que ele espera. Tudo está pronto para a morte de Kaido abalar o mundo. O que eu acho difícil acontecer porque Luffy quebra o sonho das pessoas, dos seus inimigos. Após o choque de Kaido ao escutar o sonho de Luffy. Eu começo a pensar que Kaido decidiu se tornar também o maior vilão para criar o maior herói que é Joy Boy. Em algum momento talvez Kaido sim acreditasse que ele deveria ser Joy Boy. Muito por conta do que King lhe fez acreditar. Mas ele acabou perdendo de vista esse sonho em algum ponto. E decidiu começar a maior guerra que este mundo já viu. Tudo em preparação para a chegada de Joy Boy. Eu ainda acho que teremos mais diálogos e conversas com a fera. Se ele caiu, temos correntes de Kairoseki de sobra que podem conter ele por enquanto. Talvez tenhamos mais flashbacks que nos mostrará claramente Kaido sendo inspirado a se tornar a pessoa mais forte possível. Para que ele pudesse ser o guardião da chegada de Joy Boy. Se for isso mesmo, então eu tenho a sensação de que Kaido realmente não se importaria de perder para Luffy aqui. Já que o propósito da sua vida, de Kaido, terá sido cumprido. Agora tenho a certeza também que as coisas ainda não terminaram. Os cidadãos não sabiam que estava em perigo em nenhum momento. Não viram o Monosuke ou Luffy salvando-os. E esse é um lugar bem estranho para se terminar as coisas. É estranho que as pessoas na capital das flores não tenham testemunhado a queda de Kaido. Luffy vai trazer o amanhecer ao país de Wano. E o amanhecer ainda está faltando. Nenhum sol nasce à vista. E agora Luffy parece estar fora de combate também. Meus amigos, algo está vindo. O ano ainda não está livre. Ou forças do governo mundial. Ou quem sabe alguma outra coisa maior. Mas por enquanto uma lenda cai. O homem que queria igualdade pela força. Movido pela cadeia alimentar. Devorando os mais fracos. Acabou se deparando com um sonho baseado não em potência. Mas sim em humildade. Nem perto daquele que busca acabar com os fracos. E forçar a igualdade pela força. Mas que busca a igualdade em uma festa onde todos estão convidados. A igualdade pode ser um direito. Mas não há poder sobre a terra capaz de tornar ela um fato. Mas por ironia das coisas, nesse mundo. Felizmente piratas ignoram esse fato. Por quê? Porque navegam pelos mares. Pela liberdade. Que todos saúdem a chegada de Joy Boy. E é isso meus amigos. Que capítulo fantástico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Então deixa um like. Faz esse review. Deixa aqui embaixo. Não esquece de adquirir o quadro aí de Nika Luffy. E é isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.